Semana Mesa São Paulo 2013 A linguiça de Bragança já é tradicional do interior paulista Mas agora ela vem com laranja e conhaque Bom, a linguiça de Bragança já era uma linguiça feita desde a época do Fernão Dias Com carne de primeira, porque as carnes lá eram feitas só para linguiça O que eu fiz com ela? Eu fiz ela ficar um pouquinho mais leve, um pouquinho mais legal Com frutas, com ervas, eu acho que ficou legal É uma hora para você dar uma volta no Brasil experimentando todas as comidas Isso que é o legal Caldinho Olha aqui ó E aí E aí Tchau